O céu vai viver a sua vida com outro bem Que hoje pra você eu já cansei de ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande, só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de negar Fez questão de não dar O céu vai viver a sua vida com outro bem Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante pra lhe convencer O futuro seria bem grande, só eu e você Quando a lembrança com você for morar E bem baixinho de saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu Que você fez questão de negar Fez questão de não dar Que você fez questão de negar